Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Dando continuidade aí a nossa playlist da saga dos campeões mundiais de Laborduné e Magnus Carlsen a gente fechou ali, encerrou o capítulo com o Paul Morph apesar de ter encerrado nessa playlist a gente vai abrir, tá bom gente? uma playlist separada aí só pro Morph pra alguns jogadores a gente vai fazer isso os jogadores que merecem, né? são poucos esses jogadores, mas a gente vai abrir e agora a gente segue então pra Steinitz mas o que que aconteceu? O Morph perdeu pro Steinitz? pro Steinitz se tornar então campeão mundial? não, tá? O Paul Morph, como eu falei em 1859 ele se retirou por problemas pessoais, amorosos enfim, ele abandonou o xadrez sem ter perdido nenhum match contra nenhum outro jogador perdeu partidas, mas nunca perdeu nenhum match contra outro jogador se retirou do cenário e aí o austríaco Wilhelm Steinitz surgiu ali começou a aparecer, ganhar muita notoriedade realmente no xadrez ganhar muitas partidas e ele então desafiou o Adolf Andersen com a retirada do Paul Morph o Adolf Andersen passou novamente ali a reinar a ser tido ali como o maior jogador do mundo e então o Steinitz desafiou o Adolf Andersen em 1866 pra um match e venceu por 8 partidas 8 vitórias e 6 derrotas e nenhum empate isso que é campeonato legal, né? nenhum empate e tal 8 vitórias e 6 derrotas com isso então o Steinitz se tornou conhecido como o melhor jogador do mundo isso em 1866 alguns historiadores defendem que ele só foi realmente ser o campeão mundial, o primeiro campeão mundial oficial 20 anos mais tarde, tá bom? em 1886 então quando ele jogou contra o Zuckerthort o inglês Johannes Zuckerthort nos Estados Unidos foi um match jogar nos Estados Unidos e o primeiro que chegasse em 10 vitórias seria então o primeiro campeão mundial oficial tá? e o Steinitz venceu então por 10 vitórias 5 derrotas e 5 empates se tornou então segundo alguns historiadores o primeiro campeão mundial oficial da história tá bom? esse reinado aí duraria por mais alguns anos então o Tigorin, né? ele venceu o Tigorin em 1889 num match nesse mesmo formato aliás, ali foram o melhor de 20 partidas então o Steinitz fez 10 vitórias 6 derrotas e 1 empate e depois mais tarde contra o Gunzberg Isidor Gunzberg em 1891 venceu mais uma vez 6 vitórias 4 derrotas e 9 empates e contra aqui o o Mikael Tigorin então esse foi em 1892 também venceu o match contra o Tigorin então continuou ali como campeão mundial e só foi perder o seu reinado em 1894 então ele ficou aí 26 anos no reinado como campeão mundial bacana, né? muito tempo realmente o Steinitz um excelente jogador e ele só foi perder aí o seu reinado para o Emanuel Lasker o grande mestre alemão Emanuel Lasker monstro que viria então a vencer aí de forma convincente com 10 vitórias e 5 derrotas e venceu mais uma vez venceu o Steinitz em 1894 e venceu novamente em 1897 por 10 a 2 de forma mais convincente ainda tá bom? então essa história aí resumida do Steinitz e a gente vai ver as partidas dele a gente vai notar que ele começa com um estilo agressivo até ali a década de 70 essa partida que a gente vai ver hoje um estilo bem agressivo e a partir de meados da década de 70 ele passa a adotar um estilo mais posicional mais estratégico ele é bastante criticado no mundo por adotar esse estilo mas de qualquer forma ele continua sendo o melhor do mundo mesmo com esse novo estilo dele muita gente fala que ele passou a ter um estilo acovardado no xadrez que ele não saia mais tão eufórico nos ataques e não tem nada disso é realmente só uma mudança de estilo realmente e se provou bastante eficaz tá? ele com esse estilo novo continuou vencendo e se mantendo aí se mantendo como o melhor do mundo por muitos e muitos anos 26 anos aí no reinado vamos dar uma olhada nessa partida ela ganhou um prêmio de brilhantismo em 1866 se eu não me engano faz essa partida aqui o Steinitz tá jogando contra o Augustus Mongredian que também era um excelente jogador da época e vamos dar uma olhada aqui o Steinitz abre com e4 d5 a defesa escandinava a peão toma dama toma cavalo c3 agora a dama tá atacada ela tem que perder mais um tempo ela volta aqui pra d8 hoje em dia é comum também bastante gente jogar em a5 e mais recentemente a turma tem jogado bastante aqui com dama d6 tá bom? mas aqui foi jogado dama d8 d4 indo pro centro e6 cavalo f3 cavalo f6 bispo d3 desenvolvendo mais uma peça bispo e7 ambos estão prontos aí pra dar o rock 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 bispo e3 desenvolvendo então a outra peça menor b6 vai desenvolver aqui o bispo em fianchetto e agora com as quatro peças menores desenvolvidas muita gente iria aqui pra dama d2 ou dama e2 conectar as torres mas aqui o Steinitz vai imediatamente com cavalo em e5 tentando tirar proveito aqui de casas fracas com o avanço aqui do peão e colocando o cavalo numa excelente posição num posto aí avançado já bispo b7 foi jogado e além de tudo o lance aqui de cavalo em e5 permite aqui as brancas o avanço do peão e o início aí ao ataque na ala do rei então aqui foi jogado f4 cavalo de bem d7 tentando aí desenvolvendo mais uma peça menor e aqui dama e2 então agora sim conectando as torres cavalo d5 foi jogado ameaçando principalmente aqui o bispo de casas escuras cavalo toma d5 e toma d5 e agora começa a agressividade aqui do austríaco que mais tarde viria a se tornar um cidadão americano mas ainda nessa época um jogador austríaco a torre f3 aqui pelo steinitz então toda subida de torre forma uma partida muito bonita uma subida de torre é sempre um lance arriscado e bonito de se ver já trazendo então mais peças aí para o ataque na ala do rei f5 foi jogado tentando fechar aqui esse bispo mas não tem jeito torre h3 essa torre vai com velocidade começando o ataque na ala do rei g6 e aqui o austríaco está realmente um estilo bastante agressivo aqui com g4 então aí tentando realmente abrir a posição esse rei vai poder vir para h1 a torre vai poder vir para g1 então tentando aí abrir linhas aí de ataque f toma g4 e agora gente se você quiser pausar aí o vídeo e tentar achar o lance um lance de continuidade de ataque aqui vale a pena tá bom na verdade vários lances são bons aqui mas essa partida ela ganha o prêmio de brilhantismo porque o Steinitz vai longe aqui vai fundo nas análises e encontra um lance estarrecedor aqui no tabuleiro um lance monstruoso realmente e muito bonito né bom se você encontrou aqui nessa posição dama toma g4 parabéns é um excelente lance as brancas estão com toda a iniciativa aqui se você encontrou o lance cavalo toma aqui em g4 parabéns também é um excelente lance vai dar vantagem aí para as brancas se você encontrou bispo toma em g6 pode trazer uma certa vantagem mas cuidado as negras podem ter chances de contra-ataque é um lance um pouco mais devagar agora se você encontrou o lance torre toma aqui em h7 meus parabéns você é um monstro no tabuleiro espero que você tenha encontrado a torre toma h7 foi jogado aqui pelo Steinitz e agora as pretas podem capturar aqui a torre mas elas ficam um pouco assustadas aqui preferem primeiro capturar aqui o cavalo de e5 faz bastante sentido você tirar esse cavalo que está bastante avançado fazendo pressão em g6 tirando a casa f7 do rei então primeiro aqui com o cavalo em e5 f toma em e5 e agora sim pagando para ver não tem muito como você recusar essa torre não vai ser uma boa recusar as brancas vão atacar de todo jeito então é melhor capturar rei toma aqui em h7 e simplesmente dama toma g4 então aqui o Steinitz entregou uma torre para um peão só que agora qual é a história toda esse rei aqui está bastante vulnerável as brancas tem peças aqui quase todas se juntando para um ataque ao rei a torre não vai ter dificuldades de se juntar via rei h1 torre g1 ou até mesmo se o rei vier para a coluna f com torre aqui em f1 então a coisa pode ser complicada aqui pode ser perigosa bom aqui o lance jogado esse peão está atacado a dama está atacando o bispo está atacando e aqui o lance jogado foi torre g8 se você pensou que as negras pudessem jogar dama e8 aqui para defender também não dá depois a gente volta nesse lance o lance jogado foi torre g8 a partida seguiu com dama e h5 cheque agora o rei sai rei g7 e aí dama h6 cheque olha essa caçada aí o rei o rei só tem uma casa rei f7 dama h7 agora aí o rei vem aqui para e6 não dá para por exemplo se vier para e8 aí você tem uma sequência também de cheque mate muito bonita aqui com e6 a gente teria uma sequência muito bonita também dama d6 para tentar dar casa para o rei só que aí dama toma g8 cheque bispo f8 a gente já vê que aqui é uma posição completamente vencedora bispo g5 e aí realmente você não tem como evitar aqui o avanço desse peão a captura bom bispo também está ameaçando aqui direto bispo está ameaçando aqui g6 com cheque mate então aqui você teria que começar a entregar peça fazer loucura aqui as brancas estão completamente ganhas nessa posição então não dá para ir depois de dama h7 aqui o rei vir para e8 o rei veio aqui corajosamente para e6 mas agora o Steinitz continua dama h3 cheque rei f7 torre agora se junta aí ao ataque agora todas as peças das brancas estão atacando rei e8 a dama e6 essa dama ataca aqui a torre também faz uma pressão aqui em g6 as pretas estão com problemas mas o bonito de ver é que aqui o Steinitz está jogando com uma torre a menos a vários lances isso que é bonito nessa partida só que a iniciativa é tão forte as ameaças são tão constantes a cada lance uma nova ameaça que as pretas não tem tempo de se organizar esse bispo e aqui a torre e a dama ficam completamente imóveis assistindo todo esse ataque ao rei sem poder fazer nada a torre g7 foi jogado então saindo do ataque aqui da dama e mantendo alguma defesa em g6 apesar de insuficiente são dois ataques bispo g5 aqui calmamente o bispo aqui está cravado a dama d7 e agora bispo toma aqui em g6 cheque torre toma aqui em g6 dama toma g6 cheque rei d8 e aqui por que o bispo g5 foi jogado porque agora esse bispo está cravado e agora então torre f8 é o lance matador o bispo não pode capturar a torre e o rei não tem para onde ir único lance dama cobre e aqui dama toma em e8 foi jogado com um cheque mate um belíssimo de um cheque mate uma partida fantástica apresentando para vocês aqui o Steinitz eu acho que ele não deixa muito a desejar depois que a gente vê as partidas do Morph ficar querendo mais do Morph mas a gente vê que realmente os próximos também são geniais também são brilhantes e aqui o Steinitz não deixa por baixo não fica por baixo eu falei para vocês que eu ia mostrar depois de dama g4 tem gente que vai falar mas errou essa sequência só foi possível porque ele jogou torre g8 e se jogasse dama aqui em e8 será que com uma torre a menos será que esse sacrifício era bom mesmo gente por incrível que pareça esse sacrifício é bom em todas as linhas tá bom torre dama h7 realmente é um lance real com continuidades reais as pretas não tiveram que errar para funcionar aquele sacrifício aqui continuaria-se normalmente com dama h5 cheque mais uma vez aproveitando aqui o tema da cravada aqui do peão rei g7 dama h6 uma continuação parecida rei g8 aqui não dá para jogar rei f7 imediatamente toma um cheque mate com dama toma g6 seria cheque mate então rei g8 e aí bispo toma g6 teria que cobrir aqui com a torre para não tomar cheque mate aqui em h7 e não perder a dama torre f7 simplesmente rei h1 e agora a torre vai vir para g1 bispo f8 por exemplo para tentar atacar a dama a dama h5 continuando fazendo uma pressão em f7 bispo g7 torre g1 calmamente rei f8 para tentar fugir a torre g3 poderia ser jogado bispo c8 e aí as pretas tentando colocar as peças no jogo mas aqui bispo h6 e as negras estariam em muitos problemas aqui dama e6 bispo toma f7 dama toma em h6 e aqui as brancas já recuperam algum material mas estão com bispo a menos dama em f3 ameaçando ali um descoberto rei e7 saindo bispo toma d5 e aqui esse lance é mortal está atacando a torre e está ameaçando a entrada das brancas em f7 então apesar de ficar jogando vários lances com peça a menos com material a menos a posição das brancas continuaria sendo vencedora bispo f5 para não deixar a entrada aqui da dama mas aí simplesmente bispo toma em a8 e aí a gente já vê que as brancas já estão com material a mais e as ameaças continuam aqui bispo d7 bispo e4 por exemplo e aqui não precisa continuar a análise já dá para perceber que a sequência é vencedora para as brancas gostaram gente fantástico esse é o Steinitz a gente segue a nossa playlist com mais partidas Steinitz muito obrigado pela audiência de vocês um grande abraço e até a próxima pessoal valeu tchau